Estamos aqui hoje para continuar a saga de sobrevivência do nosso trio de Uta Raptor E o nosso grande objetivo aqui é se tornar um grande adulto E olha só quem tá aqui, é o grande Rex que tentou atacar um dos nossos integrantes Mas todo mundo conseguiu fugir com segurança É isso aí, ameaça mesmo esse Rex Tá achando o que esse Rex? Que vai pegar a gente fácil assim, né? Não vai mesmo Boa, é isso aí, vamos ameaçar Olha o bichinho fingindo que não aconteceu nada e indo embora É família, vamos lá Vamos deixar esse Rex aí, né? Vamos tentar sobreviver aqui E se a gente consegue encontrar alguma coisa Pra gente caçar Na verdade eu tô precisando de água, família A minha água tá cheia, mas não vai dar certo beber água ali não É, eu queria beber água, né? Vou deixar pra depois Vamos lá, vamos olhar para todos os lados Deixa eu olhar pra trás também, né? Vai que o Rex aparece aqui e tenta atacar a gente Vamos lá, vamos continuar correndo Tô indo, família Calma, tô chegando A gente precisa de um ranguinho, né? Opa Acho que tem alguma coisa aqui em cima Será que tem alguma coisa por aqui? Vamos ver Nada, nada Ai, ai É, a gente não tá tendo sorte com a estoquinha Mas vamos continuar aqui Opa Tá rolando alguma coisa aqui, hein? Por que vocês tão pulando aqui, gritando, hein? Tem um negócio de cupinha aqui Deixa eu continuar acompanhando aqui a galerinha Alguns centímetros depois Opa, opa Olha o que temos aqui Um acrio Oi, mordi Deixa eu me afastar Eita, cuidado Nossa, nossa Quase que eu tomo E o bicho deu um grunido ali, hein? Ele ativou o modo turbo Caramba Nosso companheiro tá todo lascado Sai daí Você vai se lascar O acro apelou ali na mordida Vambora, vambora Vambora, vamos ficar ligeiro É Quase que eu tomo E eu sou pequenininho, né? Eu não posso tomar muita pancada desse acro Mas vou tentar dar umas lapadas nele aqui Ele tá se escondendo ali na pedra Opa O que é isso? Nossa Caramba Foi quase metade da minha saúde ali Quase que eu desencarnei Mas ele tá ferido, hein? Caramba O único problema é que ele tá se escorando ali naquela A pedra ali E fica difícil de a gente tentar atacar ele Mas eu posso tentar dar mais uma mordida Mas eu acho que não é uma boa ideia Opa, opa E pegou bem na nossa lata aqui, ó Tá dando espizão ali Isso, boa, pequeno Isso Isso Ah, ah, ah Aprendi Consegui morder Dei umas duas mordidas ali Vamos ficar espertos Olha, ele tá correndo Isso, isso, isso Bora atrás, bora atrás Opa Mordi Ha, ha, ha Boa família Aê Conseguimos Com sucesso Eliminamos o grande Acro aqui Com o nosso Bando de Utapto Ha, ha Que maravilha Ha, ha Caramba Vou deitar aqui pra descansar um pouquinho Porque eu tô bastante ferido Vamos lá Caramba Deu trabalho, hein Mas graças aí O nosso ótimo trabalho em equipe A gente conseguiu tá batendo Esse acro aí Com a nossa família Nossa companheira ali Quase foi Coitada Ha, ha Mas tá bom Todo mundo fez um ótimo trabalho aqui Me recuperei um pouquinho aqui Enchi o meu combustível Vou comer essa carnezinha Maravilhosa de acro aqui Deixa eu me posicionar Pronto Oh, maravilha Mas parece que tem alguma coisa Que tá pedindo Com mais urgência Pra gente ir em busca, né Que é beber água Olha só a situação da minha água ali O negócio tá quase vazio Praticamente Mas dá tempo da gente Tá chegando lá, né Tirando que a gente ganhou Uma cicatriz nova, né pessoal Olha a nossa carinha Toda dilacerada Mas vamos lá Tem um pequeno laguinho pra cá Nosso companheiro já tá até lá Já bebendo água Opa Prendi aqui num negócio Que eu não sei o que que é Algo de sobrenatural Tava segurando a gente ali Mas tô chegando água Opa Chegamos Deixa eu ficar ligeiro, né Vamos certificar aqui Nossa Eita Caramba Tem um dedo gigante ali Justo no momento Que eu ia beber água Inclusive nosso companheiro Tá ali Lutando com ele Ameaçando ele Eu vou encher minha água aqui Vou aproveitar que o Daniel Tá lá pro outro lado Isso aí, companheiro Vai distraindo ele Que eu tenho que encher minha água aqui Ah, senão a gente vai se lascar, né Começar a tomar dano de seja Aí seria uma coisa Bem triste pra gente Ih, tá rolando uma briga ali mesmo Não é possível uma coisa dessa Caramba Na verdade Parece ser um sarco-suco, pessoal É Não é um Daniel, não Vamos lá Vamos atravessar aqui Eu vou ver se eu consigo ajudar um pouco O nosso pequeno companheiro ali Deixa eu ligar meu turbo aqui também Cheguei, amiguinho Tô aqui pra te ajudar Ah, é um sarco-suco mesmo Olá, tudo bem? É, acho que uma mordida dele já era pra gente, hein Ih, tá ameaçando a gente com tudo ali Opa, opa, opa Que isso, companheiro? Liga o turbo Corre Vamos com tudo Caramba Companheirinho Não dá pra caçar esse bicho, não Ó Tô escutando as pisadas Ih, deixa eu subir aqui Pronto Aê Nossa, eu não consegui Ai, eu vou dar a volta Pronto Vou ficar aqui Pelo menos a gente não tá muito ali embaixo, né Companheiro, vamos voltar Não tem condição de caçar esse bicho, não Ó, vou manter ele distraído ali Enquanto tu bebe água aqui Vou retribuir, né O favor ali que ele fez pra gente Parece Que ele tá ali dentro da água Afundou Tá olhando pra cá Ê Afundou de novo Tá bom, companheiro Enche logo esse garrafo de água aí Pra gente sair fora daqui Pra gente voltar lá Pra perto da nossa companheira Bora Vamos com tudo Vamos ligar o turbo Alguns momentos depois Olha, pessoal Depois do longo período Comendo aquela Carnezinha de acro Finalmente estamos liberados aqui Pra gente continuar a nossa jornada É E os nossos familiares Já estão por aqui fazendo a bagunça Eu vou beber um pouquinho de água aqui Que eu tô precisando Oh, maravilha Aí Pronto Mais um pouquinho Eu vou ficar ligeiro, né Vai que aparece Um aquático aqui Dá uma dentada na gente Tem uns cogumelo aqui Será que dá pra gente fazer alguma coisa? E dá pra gente coletar Vamos lá Vamos coletar alguns cogumelos É bom que a gente ganha Algum buffzinho De crescimento aí Pro nosso jovenzinho Oh, maravilha Vamos lá Aê São 40, né Na verdade Pronto Coletamos aqui tudinho É Vamos ver se a gente consegue Encontrar mais alguns cogumelos Por aí, né Deixa eu dar um salto aqui Vamos correndo com tudo E vamos explorar a família Daqui a pouco a gente vai ter que procurar alguma coisa pra caçar, né Porque como a nossa família aqui é grande A gente precisa de alimento constante, né Eu tô com a minha fome tranquila Mas já tá descendo um pouquinho ali Os outros integrantes que estão completamente crescidos A situação deve estar um pouquinho pior, né A fome deve estar descendo mais rápido ainda Mais tarde Olha, minha fome já caiu bastante O negócio tá quase chegando à metade ali Mas parece que um dos nossos integrantes Conseguiu rastrear alguma criatura Que ele tava passeando por aqui E ele tá mostrando a gente aqui, né Vamos lá Vamos seguir ele aqui Esse negócio de pedra fica Prendendo a gente aqui no nível Opa, opa O que foi, companheiros? Encontraram alguma coisa? Ih, tá dando uma dentada aqui, hein Opa Mordi Haha Olha o que encontramos aqui Aê O bicho tava dormindo aqui A gente pegou ele aqui no machinho do nível Vamos lá Vamos encher a nossa fome aqui Pera aí Deixa eu chegar um pouco mais perto Eu tô conseguindo me alimentar O que que tá acontecendo aqui? Pronto, pronto, pronto A carne tava muito pra baixo ali Vamos lá Vamos encher a nossa fome aqui Junto com a nossa família Com essa carnezinha maravilhosa De estirar a Cossauro Vai levar um tempinho aí pra encher Dois mil anos depois Nossa Olha o tamanho desse bicho Ele deu um ruxidão ali É um godzilla Vou ficar ligeiro Ih, ele tá no moto turbo ali Eu vou me afastar Não vou brincar muito não A gente tem mais um integrante aqui no bando, pessoal É, a família tá cada vez maior Bora, vamos ameaçar esse deno colossal gigante Vou mostrar quem é que manda aqui, ó Pra você, ó Mordida Ele tá com a mordida preparada ali É bom eu ficar ligeiro Tá só observando E aí, tudo bem? É, se ele vir pra cá Eu saio fora Ih, nossa Corre, corre, corre Eita, quase que ele pegou um ali Caramba Foi por pouco, hein, companheiro Quase que deu ruim pra você ali Mas um pouco Tu desencarnava de novo Ele tá nervoso, o grande Daniel Não quer sair da água, não Foi embora Viu que a gente só tá provocando Desistiu Viu que essa briga não ia dar em nada Mas, então, vamos lá Vamos continuar com a nossa migração aqui, família Vamos ver pra onde a gente possa tá indo Pra gente tá encontrando alimentos Eu queria beber água aqui Mas como é que bebe água com esse grande Daniel? Na verdade, eu vou fazer o seguinte Enquanto ele tá distraído ali Eu vou beber um pouquinho de água aqui Deixa eu ver se a gente consegue Isso, maravilha E eu vou ficar de olho aqui Deixa eu olhar pra trás Aí, enchi minha água completamente Tô escutando mais pisada aqui de leve Mas parece ser pisada de gambazinho Ó, nossa família tá focada aqui Nossa Caramba, tão lutando ali com o Daniel Eu vou tentar dar uma mordida nele Cheguei tarde na festa Prendi aqui Caramba, resolveram enfrentar o Daniel mesmo Quando eu for ali beber água Olha, família Eu acho que isso não é uma boa ideia não Porque o Daniel não vai dar mole não, hein Ele viu que sair pra fora da água Deu ruim pra ele Ó Eita, eita Nossa, eu perdi Quase que eu desencarnei Caramba, sai da frente Nossa, tudo culpa daquela pedra Aquela pedra quase tirou minha vida Caramba Agora eu vou ter que deitar aqui pra me recuperar Quase que eu fui, pessoal Tô com um fim de vida aqui E eu vou ter que deitar pra me recuperar do sangramento Ai, tô rindo aqui, mas Quase que eu fui pra outra dimensão E o Daniel tá rugindo ali Aí, recuperei aqui O sangramentozinho que a gente tava Oh, maravilha Ah, agora eu vou aguardar A nossa saúde encher um pouquinho Porque, olha Vocês viram, né A gente não tem sorte com o negócio de pedra Com o negócio de árvore Ai, ai Daqui a pouco a gente migra daqui dessa região Porque, olha Vou te contar, hein Esse Daniel aqui não tá de brincadeira, não E as pedras também não tão de brincadeira Me recuperei um pouquinho Não vou ficar muito tempo aqui parado Porque o Daniel pode vir pra cá Tentar me dar uma dentada E eu já quase desencarnei Outra dentada É, a gente vai parar em outra dimensão Mas, pessoal Espero que vocês tenham gostado Da nossa grande jornada de sobrevivência Com a nossa grande família de Uta Raptor E a gente continua a nossa saga de sobrevivência Aí numa próxima aventura A gente vai ficando por aqui Muito obrigado a todos aí por ter assistido Um grande abraço Se você for inscrito no canal Se inscreva Ative o sininho Comente aí Dê se like Compartilhe Falei Fui Vamos, Rudi Vamos dar o grito Vambora, família Vamos correndo com tudo Vamos migrar daqui Senão a gente vai virar alimento Eu já me lasquei aqui no nível Agora eu tô cheio de cicatrizes aqui, né Apesar que a gente não ficou tão arranhado assim, né Fui! Música Música Legenda por Sônia Ruberti